A melhor melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Mente e fingir pra mim só é, será possível. Soube ou no fortes num cenário como ator. E pra você mentir e fingir é impossível. É construir a sombra onde a luz de amor. Eu acredito e sempre acreditei na vida. De uma maneira muito forte, muito intensa. É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração. Que ele só pulsa, bate e chora, mas não pensa. Estou tentando resolver esse problema. Onde uma cena cresce mais que seu autor. Se estava escrito que haveria outra pessoa. Rio e canoa, sabem mais que pescador. chora, sim. E aí Viu e camou a sala e mais que fez calor A vida sempre pega a gente numa curva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as cores, tons, matizes Pra esse arco-íris transformar o coração Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Viu e camou a sala e mais que fez calor Estou tentando resolver esse problema Onde uma cena cresce mais que seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa sabem mais que pescador Rio e canoa sabem mais que pescador A música que toca o seu coração Toca o seu coração Aquela que você quer ouvir Toca aqui Todo caminho tem Vem de volta Vem de volta Um coração alguém Já amou Um campeão se mostra Na derrota Na derrota Na derrota Na força pra lutar Quando já cansou O quarto ainda é frio O quarto ainda é frio E a cama queima Só de lembrar quem nela se deitou Minha história Minha história é essa 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 A porta O que se faz aqui Se vê depois A faca é cega Mas ainda acorda Quem disse o que já era Ainda não fui Estou morrendo aos poucos Esse é o preço Te amar quem nunca teve Tal valor Um dia ainda volto Logo o resto E apago então as marcas Desse amor O quarto é frio e a cama Ainda queima Ainda queima Só de lembrar quem nela Se tentou Meia história é essa Esse é o problema A ferro e a fogo amor A marca deixou E um dia ainda volto Ao começo E apago então as marcas Desse amor A melhor melhor programação da internet Eu tô curtindo A sua rádio favorita Não foi na hora E um dia Começou depois do fim Começou depois do fim Sem mesmo eu saber Alguma coisa Alguma coisa Nunca mais saiu de mim Quando eu perdi você Prisioneiro Prisioneiro Do que eu nunca mais senti Em alguém em outro lugar Sozinho sem poder fugir Querendo não dormir Querendo não dormir Pra não sonhar Desejo é muito mais que amor Um beijo à toa tá calor Você então me deixou Coração sem sentido Você foi muito mais que eu Ficou em mim e disse adeus Quando a luz apagou Estava tudo perdido Dentro de mim Dentro de mim Alguma coisa Alguma coisa Nunca mais saiu de mim Quando eu perdi você Quando eu perdi você Prisioneiro Do que eu nunca mais senti Em alguém em outro lugar Sozinho sem poder fugir Sozinho sem poder fugir Querendo não dormir Pra não sonhar Desejo é muito mais que amor Um beijo à toa tá calor Você então me deixou Coração sem sentido Você foi muito mais que eu Ficou em mim e disse adeus Quando a luz apagou Estava tudo perdido Dentro de mim Desejo é muito mais que amor Desejo é muito mais que amor Um beijo à toa dá muito calor Mas quando a luz apagou Estava tudo perdido Não foi na hora Começou depois do fim Sem beijo eu sabe A música que toca o seu coração Aquela que você quer ouvir Toca aqui